Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Pra ter sua presença Em minha vida Em minha casa Esta em minha casa Vem ser comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa Tire embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar É seu lugar Em minha vida Em minha casa Eu tenho Em minha casa Vem ser comigo Vem ser comigo Entra em minha casa Vem ser comigo Vem ser comigo É seu lugar É seu lugar Vou me levantar Vou me levantar E abrir a minha porta Vem ser comigo É seu lugar Vem ser comigo Vem ser comigo Vem ser comigo